15 km devagar, se não é ligeiro Aí tem que ver no que? Docebo, são um vento do sapo caído Tem que sair, pronto Veja no papel São um vento do sapo caído, é antes ou é depois? Em aquele campo? Sim É antes Agora não São um vento do sapo caído, aí tem Sabe o sapo caído, Mirim? Tô, o que mais? Aí, se quiser, foi, tá Inova Inova É, se quiser É, se quiser É, se quiser Eu vou ficar aqui na frente Vamos Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui na frente Vamos lá O barco de jumentos O campo de jumentos é aí O campo de jumentos é aí E aí E aí O campo de jumentos é o campo de jumentos E aí E aí E aí